Portanto, eu começava por registrar a dificuldade política em que se encontram o PSD e o CDS-PP e também o Governo, para articular a sua defesa do mercado e das tarifas liberalizadas e os respectivos resultados, os resultados que estamos a enfrentar. E, portanto, neste processo até se encontrou um bom bode expiatório. É este. E as outras entidades reguladoras passam a funcionar como os bodes expiatórios, absolvendo naturalmente o Governo e as decisões do Governo nesta matéria. Eu julgo que a gravidade da decisão do Governo, através do último decreto 66 de 2010 de liberalização, particularmente no contexto da crise que atravessámos, com uma subida de gás natural, que em muitas empresas, setores que aqui já hoje foram referidos, significam custos operacionais de mais de 50%, o resultado dramático, desastroso, para a economia portuguesa desta situação. Mesmo com subidas inferiores à que o Sr. Presidente da ERC aqui referiu, não sejam aqueles números concretos que nos vieram apresentar algumas empresas, portanto, subidas acima dos 10%, 16%, etc. E até esta nota, este novo registro, este novo acentuar, poucas vezes evidenciado, do significado de uma liberalização que, acabando com a pericoação de custos, por exemplo, no uso da rede, estabelece uma profunda desigualdade entre empresas, pequenas e grandes empresas, quer pelo volume de negócios, quer pelo problema que aqui referiu do perfil de consumo. Mas o volume de negócios, a grandeza do volume de negócios, não é certamente pouco importante na obtenção de tarifas favoráveis da grande empresa relativamente à pequena empresa. É os benefícios da tarifa liberalizada, é o fim dessa compensação de custos que permitiria atenuar e estabelecer custos conforme as necessidades da economia portuguesa. Nós devemos dizer que o PCP, que chamou à aposiação parlamentar o Decreto-Lei 66, e fez uma pergunta ao Governo nessa altura, em junho, que até hoje não tem resposta, continua sem resposta, estamos naturalmente, defendemos naturalmente, quer uma alteração, este problema da alteração da composição do Conselho Tarifário, quer a suspensão da entrada em vigor destas tarifas. Eu, ao Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, gostaria de lhe colocar algumas questões agora mais concretas. Há um aumento significativo, pelo menos para algumas destas empresas, entre 10% a 20%, comparado com preços que já eram bastante mais altos que aqui os nossos vizinhos espanhóis, 25%, ou da média europeia, valores ainda mais elevados, mostra bem o golpe que isto é na competitividade em setores como o têxtil e o cerâmico, pelo menos determinados subsetores do têxtil que aqui vieram nos colocar esta questão. Uma primeira questão que eu gostaria de clarificar com o Sr. Presidente da Aérea é se este processo, eu percebi o desenvolvimento que fez de todo este processo de liberalização e, portanto, do desvio existente, mas se este processo está ou não ligado ao decreto-lei, como refere nos espaços da Aérea, ao decreto-lei 66 de 2010, 12 de junho. Portanto, se não há uma responsabilização do Governo aqui, e já agora gostava de lhe perguntar qual foi a posição do Governo no Conselho de Tarifário, o Governo tem uma representação através da Direção-Geral do Consumidor, qual é a posição do Governo nesta matéria? E até perguntar-lhe se o Governo conhecia ou não os impactos das decisões que estava a tomar e que o despacho da Aérea concretizou e que até tinha feito um estudo de avaliação das consequências que ia aplicar. Portanto, o Governo conhecia as decisões e assumiu que elas iam para a frente neste quadro. Depois, gostaria de perceber como é que vai ser garantido, de facto, às PMEs que vão sair do mercado regulado a partir de Março de 2011, de facto que vão ter um fornecedor. Esta foi uma questão que nos colocaram com grande força várias estruturas empresariais, e já agora gostaria também de perceber, porque não consigo, não entendi se já está ou não incluído nestas perspectivas de subida. A cobrança das taxas de passagem pelos municípios, que está contabilizada, que vieram no dia destes contas feitas e que vão estabelecer ainda uma maior desigualdade dentre empresas concorrentes, dependendo do preço que os municípios vão cobrar. Se essa cobrança já está, de facto, incluída nestes preços que se amassam, ou provavelmente ainda podem fazer crescer, porque os fornecedores vão passar para as empresas estes custos. Gostaria ainda que nos pudesse aqui colocar duas questões, muito semelhante a esta, muito parecida com esta, que está em cima da mesa, já não relativamente ao gás natural, mas relativamente à eletricidade. É publicada uma portaria durante o verão a 765 de 2010. Esta portaria, em nome da garantia de potência, vai, pelas contas que foram apresentadas, significar o aumento de um ponto percentual, no possível aumento da energia elétrica, das próximas subidas da energia elétrica. E eu perguntava-lhe se esta garantia de potência, que vai significar, de facto, mais dinheiro para alguns grandes operadores, já estava ou não estava garantida, já estava ou não incluída nos contratos de aquisição de energia nos CAIs, ou se era mesmo obrigatório. O que é que justifica isto, esta nova subida? E aqui há empresas que vão, de facto, ganhar em dois tabuleiros, como produtoras de energia renováveis e como produtoras de energia que garantem esta garantia de potência. E terminava, Sr. Presidente, fazendo a última pergunta ainda ligada com este processo. O Governo publicou, em 29 de setembro, um decreto-lei exatamente do tipo que publicou o Pogás em junho, liberalizando todas as tarifas, exceto de consumidores domésticos, se isto vai ter ou não consequências, também nos custos, nos preços da energia elétrica, que, proximamente, irão ser anunciados. Obrigado, Sr. Presidente.